Música Salve galera, Douglas Paletti na área co-wise O vídeo aqui para o canal de Minecraft, beleza galera? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer uma informação aqui muito importante Pra você que gosta aí do Minecraft, tá galera? Beleza? É, faz tempo que eu não gravo vídeos aqui, né? E eu vou trazer essa novidade pra você justamente porque tá barato Barato o Minecraft original aí na Play Store, tá galera? Aproveita ao máximo aí, eu vou mostrar os preços para você aí Pra quem não sabe, o Minecraft ele é pago aí, né? Custa mais, eu acho que de 30 reais aí na Play Store aí A versão original dele, tá? E saiu uma promoção aniversário de 15 anos aí do jogo Olha só, cara, esse aqui tá aberto, tem que tomar cuidado Foi casquinha quebrou esse aqui, certeza Depois eu vou fechar Aí o Minecraft ele tá comemorando 15 anos, tá? Deixa eu mostrar a tela aqui pra vocês aqui do PC, beleza? E olha aí, e a gente vai tá fazendo um sorteio também em live, galera E justamente do valor certinho aí pra você poder tá conseguindo Aproveita e acompanha as lives, tá? Essa aqui é a versão Java, tá? Beleza? Do jogo aí, tá vendo? 15 anos aí Deu início humilde até se tornar um fenômeno mundial, né? De um início humilde O 15º aniversário do Minecraft Enche-nos de alegria, encanto Brindemos a muitos, mas anos cheios de blocos, né? Para poupar até 50% nos jogos do Minecraft, tá? Então tem promoção em todos os jogos aí do Minecraft E aqui até 70% para dispositivos móveis, tá? 15 dias de Minecraft Olha isso daí, ó Deixa eu ver isso aqui Comemora 15 dias de itens personalizados, gratuitos Olha só Minecraft reclama o teu presente todos os dias entre 15 É, olha lá Tem esse aqui também que eu não sabia não, tá? Mas é do Bedrock Ah, beleza? Ó, coisa de obter É, para iniciar o PC, tá? Esse aqui eu já tenho, tá? E eu vou mostrar aqui agora pra vocês Ah, antes de eu sair aqui Eu tô no servidor do Minecraft Esse aqui é online, tá? Ó, a galera que tá Ó lá, o próprio diretor ele tá online, beleza? Olha aí, ó Que legal Ota, pega O Belta o Gel Olha só, né, galera? Que coisa boa Aí o diretor Eu tenho que arrumar essa farm aí Olha, eu tenho que arrumar essa farm de algo Tá? Vou mostrar um pouquinho aqui do servidor pra vocês aí Tá? Ah, que legal Vou até comentar no chat aqui, ó Gravando o Minecraft com o diretor aí Online, né? E lança até mandei aqui, ó Gravando o vídeo aqui 15 anos Mini por R$9,00 na Play Store Aproveitem, né, galera? Eu vou entrar então aqui na Play Store Pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu... Tá no cantinho Tadinho Beleza? Deixa eu abrir aqui a Play Store Beleza, galera? Olha aí, pesquisando aqui o Minecraft Tá? Até a data aqui Olha aí, ó Aqui nesse emulador eu não tenho, tá? Porque o meu Minecraft eu já adquiri já Deixa eu ver se a tela tá mostrando Tá? Não tá mostrando não Beleza, agora tá mostrando Beleza? Olha aí, galera Pesquisei aqui o Minecraft, tá? Ele tá saindo a versão Por R$9,99 Tá, galera? Aproveita aí, tá? Vai até o dia... Deixa eu ver Até o dia 25 Nessa promoção aí Então aproveita ao máximo aí, tá? Pra você que quer presentear alguém Tem um filho que joga o Minecraft aí Piratation Não sei, cheio de propagandas Aí você já aproveita aí Vai a casquinha bandida que avisou aí Que tava na promoção Eu entrei aqui no emulador, tá, galera? E apareceu ali Eu nem me dei muita atenção A casca civil Olha lá É... Promoção Tudo mais, né? Beleza? Deixa eu fechar aqui agora Olha aí, ó Então aproveita Tá? Deixa eu sair aqui Beleza, galera? Então essa daí é a informação de hoje Espero que vocês tenham gostado Considere deixar o seu like aí Pra fornecer E se você deseja mais conteúdos aí de Minecraft, tá? Eu tenho algumas... Algumas farms aqui e tudo mais Pode ver até farm de village aqui Automática Tá? Farm de libros Vai Se você quiser jogar aí Eu vou deixar o IP do servidor, tá? É... Pra você poder tá entrando aí E ir jogando com a galera Tá vendo? Eu tô usando o fly aqui Se não é modo criativo, tá, cara? O modo sobrevivência É porque aqui tem ranks Dá pra você obter, tá? Beleza? Até botando Você consegue esses ranks aí Você consegue voar Utilizar vários recursos aí, tá? Que você... Do modo, digamos, criativo Beleza? Aí você consegue tá utilizando aí Na versão survival Para lembrar que também São várias pessoas aqui Joveu, né, galera? Você pode estar interagindo Com elas também É uma farm de village aí Pra trocar libros Vou vir trocar libros aí depois Tá bom? Galera, então Verifica aí o botão de inscreva-se no canal Se tiver vermelho aí Aperta pra você se inscrever no canal Tá bom? Obrigadão pela presença Um grande abraço E... Fui Ai meu... Miau, né? Eu... 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 Eu...